Música 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 Agora vamos um gameplay Hoje um game Eu gosto bastante desde a minha infância Também faz 20 anos Que eu joguei Esse game Música Música Esse aí. Deixa eu ver as configurações. Olha que engraçado. E aí. 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 E a gente tem coisa, você me vê, a ombra, e a ação do lado, e ação do lado, e ação do lado, e ação do lado, e ação do lado. E a gente tem até a música, você tem ideia, essa musquinha, é um pouco do salão, eu acho que é muito interessante, no tempo, eles passam pelo deserto ali, isso foi um pau, um gráfico, um maluco nesse tempo, o pau, você é uma devolução, A gente tem esse direito, pelo exemplo, o sol preparado gráfico, mas eu não tenho o mundo, eu não sei o que, mas não sabem o que realmente é bom, E não tem a seleção Em décimo, passei em décimo, mas muito bom Nem faz tempo que jogava É isso aí, galerinha, tô encerrando agora Comentem, curtam e compartilhem Comentem aí qual o próximo jogo que eu posso trazer pra vocês Abraço